Salve galera, Carlinhos Souza aqui, pra mais um vídeo com vocês aqui no canal Fala Sério. Galera, hoje a gente vai continuar aquela saga de tentar pegar um peixe maior do que 200, mas eu tô com duas metas aí agora, tentar pegar esse peixe maior do que 200 centímetros, e agora, como é a época do pirarupu, vou tentar pegar ele também. Comprei uma vara de ouro exclusivamente pra tentar pegar esse pirarupu, aproveitar que tá a época dele. Vou ver aqui a vara. Tá aqui, vara de ouro. Pra quem não sabe, a vara de ouro pega peixes até de 450 centímetros. Vamos lá, selecionar ela aqui. Geralmente o pirarupu é a isca dele, é a isca rígida. Eu tenho essa rígida, tenho essa aqui também, sável. Tenho essa artificial aqui também, são três iscas boas pra tentar pegar ele. Pois é galera, a isca que eu vou utilizar, essa daqui, essa sável aqui, artificial, parece uma minhoca. Sei lá, alguma coisa assim, parece uma minhoca, eu acho que parece uma minhoca. Vamos lá. É, tô com uma poção, vou utilizar uma poção da sorte 2. E aqui é onde a galera tá mais pegando ele. Vou ver se eu consigo pegar ele com essa poção da sorte, eu vou ver lá o que ele vai dar. Vou tirar essa poção, opa, é errado. Vamos ver se eu consigo pegar aí, é pra vocês, peixe. Vamos lá, vamos lá. Agora é bem se eu vou dar sorte de pegar ele rápido. Vamos lá, vamos lá. 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 Lembrando galera, já peço que vocês deem like no vídeo aí Se inscrevam no canal, a gente tinha chegado a mil inscritos Infelizmente o YouTube deu um bug que ele faz anualmente Ainda nem foi nenhum bug As contas do YouTube que passaram muito tempo sem ser usadas Eles deletam essas contas ou deixam desativadas Fazem algo do tipo e a gente, essas pessoas como são inscritos bem antigos Do nosso canal, nosso canal já tem cerca de quase dois anos Acho que isso, quase dois anos, se não me engano Algumas pessoas são inscritas desse tempo, desde o começo do canal E estavam com essas contas desativadas já Aí eles estão com essas contas de lado e esse número é saída dos nossos contadores Mais ou menos isso Aí devido isso a gente perdeu aí quase 300 inscritos A gente tava com 1135 inscritos Agora a gente tava com 1.144 inscritos Agora a gente tava com 1.144 inscritos Agora chegando a Faltava 56 inscritos aí pra chegar nos 1.200 inscritos Graças a Deus nosso canal tem crescido bastante Só tenho a agradecer a todos vocês que assistem nossos vídeos E sempre estão dando like aí, comentando Pra gente poder sempre ficar ativo fazendo mais vídeos pra vocês Tanto do fichão como de outros jogos aí Com boa energia 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 Tchau, tchau 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 Tchau